Como foi que você chegou na rede pública? Resolveu ser professora ou foi pela necessidade de ter um emprego mais formal? Como é que foi isso? Então, assim, desde pequena, né? Apesar de todos os percalços que a gente passa enquanto pessoas de trânsito e travestis pra poder nos afirmarmos enquanto identidade, eu sempre tive um sonho, que era ser professora. É tanto que na infância eu brincava lá, fazia escolinha com os meus amigos e amigas. Aí brincava de professora. Não é, colocava dois tijolos e cada um sentava num tijolo. Desde sempre eu juntava todo mundo da rua pra poder fazer a escolinha e ali começou o sonho. Então, a partir disso, na construção dessa identidade, que era importante pra mim enquanto pessoa me identificar enquanto pessoa trans, travesti, que eu comecei a visualizar que pra além da identidade eu precisava me afirmar enquanto profissional. Mas o que eu queria desde aquele momento era ser professora. E aí, a priori, eu comecei fazendo seleções públicas, né? Pra contrato temporário, como professora temporária no Ceará. Isso daí você já tinha transicionado? Isso, porque eu comecei o processo de transição com 13 anos, né? Então, mesmo nesse processo de reconhecimento da minha identidade, eu fui atrás. E aí eu não tinha retificado o nome, era um constrangimento. Mas aí eu não me esmorecia por conta disso, não. Eu ia atrás mesmo e fazia seleções, passava na seleção, ia pra lotação nas escolas, começava a dar aula. E aí E aí